Oi gente, faz tempo que eu não apareço por aqui, o boomer até cresceu, eu peguei ele no colo pra ele não me atrapalhar, senão ele começa a latir. E no vídeo de hoje vocês vão acompanhar a gente, a gente comprou algumas coisas, eu não sei se já compramos tudo, mas eu acho que sim, pra gente montar a nossa árvore de Natal, porque está chegando o Natal, está chegando não, faltam dois meses ainda, mas a gente já comprou a nossa árvore e a gente vai montar ela hoje. E eu vou gravar porque eu quero registrar, deixar registrado, porque é a nossa primeira árvore de Natal. Passou o caminho, eu posso falar, e é a nossa primeira árvore de Natal, então eu vou gravar pra registrar e vocês vão acompanhar a gente. E eu vou ficar cheia de pelo na minha roupa, porque ele solta muito pelo, mas vamos lá, eu vou mostrar o que a gente comprou pra montar. E vocês vão acompanhar a gente montando a nossa árvore de Natal de 2023. A gente comprou a árvore, ela é de 1,80m, e aí ela está dentro da caixa ainda, olha, vou tirá-la da caixa agora. Aí a gente comprou um pote de bolinhas vermelhas, a gente comprou também vários pacotinhos de bolinhas douradas, porque eu quero fazer a árvore mais vermelha com alguns pães de dourado. E aí, deixa eu pegar aqui. Aí a gente comprou, a gente comprou flor, a gente comprou esses negocinhos aqui. Aí a gente comprou fita. A gente comprou alguns laços, desses aqui. E a gente comprou fita pra fazer mais laços. Porque a gente não achou laços do jeito que queria, porque também foi muito caro. Então a gente comprou fita pra nós mesmos fazer o laço. E é isso aí, a gente comprou uns negocinhos assim, pra cortar em cima. Então o que vai dar, se vai ficar legal não. E aí o pisca-pisca, que é o pisca-pisca branco. Então, vamos lá. Eu só vou esperar o Davi ali, e a gente vai começar a montar e vocês vão montar com a gente. E aí, essa árvore é pesada, segura. Ah, ela é de encaixado, não? Aham. Esse aqui é o primeiro. Eu vou colocar aqui. Isso. Aí, aham. Tem que sair? É, tem que sair. Agora tem uma dúvida. Se é isso aí ou esse daqui? É, tem que sair. Quase, ó. A gente tá abrindo ela, e a gente vai montar aqui no canto da sala. Que eu espero que caiba, né? Mas eu acho que vai caber, ó. A gente tá abrindo ela, vai ficar aqui nesse cantinho, ó. Da nossa sala. Nossa primeira árvore. A gente já terminou de abrir a árvore. Ficou assim. Que agora a gente vai colocar o pisca-pisca. E começar a colocar o que dá o tia na árvore, né? A parte mais difícil é desenrolar o pisca-pisca. É. Oito metros tem. Oito metros e meio. É grande, será? É. É. Ó, ficou assim. Colbe, eu acho que colbe. Ficou bem legal. E agora... Bora terminar essa árvore. Então, é um saço pra colocar esses negocinhos aqui, ó. E agora... A gente já terminou de colocar os pisca-pisca. E agora a gente vai colocar os laços, as flores e as bolinhas. Pessoal, bando bateria. Pessoal. Tu viu como que é aqui esses negocinhos? Só... Vem cá. Tá fazendo o seguinte, ó. O que tu acha? A gente tira esse daqui, que dá pra fazer mais lacinha. E faz um pinguinho de... Super bonde aqui, ó. É. Tá fazendo o pinguinho de... Tá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau A gente decidiu tirar aqueles laços, né, esses laços aqui que a gente tinha colocado, que a gente não gostou E aí a gente vai fazer mais laços com a fita e daí colocar esses laços aqui, tá quase Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh A day or two ago, I thought I'd take a ride And soon Miss Fanny Bride was seated by my side The horse was lean and like, misfortune seemed as light We got into a drifted bag and then we got upside Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Uh, come on it's to ride in a one-horse open sleigh Uh, come on it's to ride in a different sleigh Legenda Adriana Zanotto Terminamos, trocamos os laços, colocamos mais coisas Aí ele em cima ficou assim, assim ficou a nossa árvore, nossa primeira árvore Eu gostei, ficou bem cheia, ficou bem legal, gostei, ficou legal, né? Ficou bem bonita E agora vem o Natal E o Boomer, olha lá, tu que não me invente de derrubar essa árvore Tá com coisa na boca ali, ó Não, mas ele tá com mais coisa ali, ó Que que é isso da boca, hein? É um papel, ele rasgou o cupom Terroristinha, hein, cara? A sujeira, depois nós vamos tirar esse T, que a gente passar a tomada pra lá E a sujeira que ficou aqui Pra lá eu nem vou mostrar, vou deixar só o bonito aqui E assim ficou a nossa árvore, ó Gravado de outro ângulo E assim ficou a nossa árvore Gostei bastante Espero que vocês também tenham gostado Se vocês gostaram desse vídeo E da nossa árvore, da montagem da nossa árvore Que deu um pouco errado, mas depois deu certo Não esquece de já se inscrever aqui no canal Caso não seja inscrito Deixe sua curtida Se você gostou desse vídeo Comenta aqui embaixo E a gente se vê no próximo vídeo Tchau